Cuidar da sua beleza é cuidar da sua saúde. Na Clínica Estética Sheila Cunha, você encontra profissionais capacitados com atendimento por hora marcada. Venha para a Clínica Estética Sheila Cunha e marque agora seu horário pelo telefone WhatsApp 9659-5761. Nós, a Câmara Municipal de Itápias, nós temos feito as atividades de buscar melhorias para o município, buscar recursos, buscar informações que possam contribuir para o município. Exemplo, nós em 2014, nós enquanto vereador, estivemos na Fundex participando de atividades, em busca de recursos para os nossos jovens. De que forma? Fomos a um evento da Secretaria de Esporte e Lazer, onde conseguimos viabilizar para o município, através do esporte Clube Juvenil, um edital, onde o clube conseguiu arrecadar, fez ali um projeto e buscou R$ 20 mil para o município. Isso só foi possível, amigos, porque nós fomos participadores daquela reunião. Fomos buscar informação e apresentamos na Câmara de Vereadores. Nós também estivemos em Brasília, buscando recursos para o município. O que ocorre? Nem sempre a nossa vontade é a mesma do Executivo. E aí aparece como sendo que nós estamos querendo uma despesa do município. Não, pelo contrário, nós estamos tentando buscar melhoria para o município. Nós, estivemos em Brasília, com o deputado Elvino Bongás, conseguimos R$ 250 mil para a Vila Maria e por uma divergência por parte do Executivo, não foi feito a obra. R$ 250 mil para a pavimentação de ruas. Também, de uma forma, em Brasília, conseguimos com o senador Paulo Paim R$ 250 mil a pedido dos moradores da Rua Azul da Aranha para calçar dali da frente do Celso Gás até em direção Xixitos. O que fez o Executivo? Modificou, tirou daquela rua e colocou em frente a escola da Justiça de Vila do Pereira Barbosa. Perfeito, é uma opção do prefeito, mas são mais de 250 mil reais do que nós conseguimos na nossa saída da Brasília. Mas, até hoje, o jovem não saiu, mas nós buscamos, nós viabilizamos o recurso. Então, a questão de nós termos a indenização para fazer um curso, para fazer uma viagem, ela tem interesse do município, ela vem para somar ao município. Em 2013, nós tivemos lá, com o deputado do Evinho Bogaz, R$ 250 mil reais. No ano passado, com o senador Paulo Paim, mais R$ 250 mil reais. Ou seja, nós, o Partido dos Trabalhadores, o vereador Didio, conseguiu para a TAPS R$ 500 mil na ida à Brasília. Quando nós estamos em Brasília, a questão do custo de vida, a questão do custo muito mais superior ao custo de transporte, de alimentação e de hospedagem que é em Porto Alegre. Então, por isso, tem uma diferença em relação ao custo de uma indenização quando se vai em um curso ou em uma agenda na Assembleia Legislativa ou quando se vai em uma agenda na Câmara Federal. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto